Muito bem, pessoal, aqui estou eu, novamente, com meu chapéuzinho bonito, aqui nesse frio do dianho de Curitiba. E hoje eu vou começar a apresentar todos os conteúdos do meu curso Revisão de Contratos de Cheque Especial em Cinco Etapas. Vamos lá? Muito bem, entrando aqui no curso, nós teremos aqui o primeiro módulo. O primeiro módulo é um cronograma do curso, simplesmente uma apresentação de todas as 20 aulas que haverão no curso, as quais totalizam mais de 5 horas de videoaulas, ok? Aqui, só um breve spoiler para vocês, nós teremos aqui, para aprender na prática, dois exercícios, tá? Um exercício de uma conta menor, uma revisão mais tranquila, que eu chamo de nível soft, e aqui o exercício 2, que daí o bicho pega. Uma revisão bem complicada, com bastante movimentações. Continuando, deixa eu dar um voltar aqui, vou dar um voltar aqui. O segundo tópico, tá? É a apresentação do meu e-book, com o mesmo título, tá? O Guia Prático para a Revisão de Contratos de Cheque Especial em Cinco Etapas, tá? Vocês entrando aqui nesse módulo, tá? Vocês terão acesso ao PDF desse meu curso, tá? Terão acesso a esse PDF e terão, digamos, o livro eletrônico para acompanhar todas as videoaulas, ok? Eu colocarei também, junto com esse e-book, um link para um vídeo no qual eu apresento uma aula complementar que não está inserida no e-book. Ok, gente? Muito bem, isso é o que eu tinha para hoje, eu queria fazer só um vídeo rápido. Eu acho que teremos mais uns 9, 10 vídeos até o lançamento. Beleza, gente? Agradeço vocês e nos vemos em breve. Até mais! Muito bem, pessoal, aqui estou eu, novamente, com o meu chapéuzinho bonito, aqui nesse frio do dianho de Curitiba. E hoje eu vou começar a apresentar todos os conteúdos do meu curso Revisão de Contratos de Cheque Especial em Cinco Etapas. Vamos lá? Muito bem. Entrando aqui no curso, nós teremos aqui o primeiro módulo, tá? O primeiro módulo é um cronograma do curso, simplesmente uma apresentação de todas as 20 aulas que haverão no curso, as quais totalizam mais de 5 horas de videoaulas, ok? Aqui, só um breve spoiler para vocês, tá? Nós teremos aqui, para aprender na prática, dois exercícios, tá? Um exercício de uma conta menor, uma revisão mais tranquila, que eu chamo de nível soft, e aqui o exercício 2, que daí o bicho pega. Uma revisão bem complicada, com bastante movimentações, tá? Continuando, tá? Deixa eu dar um voltar aqui, vou dar um voltar aqui. O segundo tópico, tá? É a apresentação do meu e-book, com o mesmo título, tá? O Guia Prático para a Revisão de Contratos de Cheque Especial em Cinco Etapas, tá? Vocês entrando aqui nesse módulo, tá? Vocês terão acesso ao PDF, ao PDF desse meu curso, tá? Terão acesso a esse PDF e terão, digamos, o livro eletrônico para acompanhar todas as videoaulas, ok? Eu colocarei também, junto com esse e-book, um link para um vídeo no qual eu apresento uma aula complementar que não está inserida no e-book. Ok, gente? Muito bem, isso é o que eu tinha para hoje. Eu queria fazer só um vídeo rápido. Eu acho que teremos mais uns 9, 10 vídeos até o lançamento. Beleza, gente? Agradeço vocês e nos vemos em breve. Até mais. E aí E aí E aí E aí